Música Como é mesmo aquela música? Como é mesmo aquela música? Lá fora a chuva cai, né? Cai, cai torrencialmente, minha gente. Tá desabando um pedaço do céu. Pelo menos aqui no bairro Nossa Senhora das Graças tá desabando um pedaço, viu minha gente? Aqui na zona centro-sul da cidade a chuva tá forte. E você que tá aí do outro lado, vamos começar logo a fazer um mapeamento das zonas da cidade que são áreas de risco e que está chovendo. Então você que tá aí do outro lado na zona leste, na zona centro-sul, na zona norte da cidade já vai mantendo um contato conosco pra gente ligar pra Defesa Civil, se for o caso. Que essa chuva aqui, ó, olha aí, ó. Peço pra São Pedro, aumenta o áudio, São Pedro. Olha o áudio dessa chuva, olha só. Você que tá aí do outro lado já liga logo pra gente pra reclamar se não tiver tudo bem aí na sua casa, tá? Que a gente tá aqui é pra isso. Você que tá aí, um ótimo dia. Bom dia pra você que mais uma vez acompanha aqui o nosso programa da comunidade. Sexta-feira tava de folga, mas a Mariana Rocha segurou a onda aqui, trouxe muita coisa boa pra você, inclusive fez o último sorteio do nosso Avancar e daqui a pouco a gente vai trazer pra você a ganhadora da Cama Box. Fica ligado, viu? Hoje a gente tem DVD também, diretor. Hoje? Hoje a gente vai ter DVD de novo, hein? Vai ter DVD, ventilador e Cama Box de novo, diretor, essa semana? É isso? Tem um DVD hoje, olha só. É a parceria do Avancar com a APA Móveis pra você que tem o seu cartão desbloqueado. E pra você que gosta de bolo nesse dia de chuva, nós temos aqui, olha, bolo da vovó Tereza, que fica em dois endereços, viu? Fica no Parque 10 e no Parque das Laranjeiras. Claro que Salustiano e Dona Verônica, só pra me afrontar, mandaram o quê? Mandaram um bolo de limão? Porque eles querem me afrontar, né? Porque sabem que é meu bolo predilevo, sabem que a pessoa vive de dieta, a pessoa não pode comer o tempo todo, mas mandaram hoje. E esse bolo não é meu, esse bolo é seu. Você que é telespectador do programa da comunidade, você que liga pra cá todos os dias, você que tá antenado e ligado com o nosso programa da comunidade, continue assim e liga pra gente, 3307-3950, nosso telefone pra contato, pra você levar pra casa o bolo da vovó Tereza. Quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer bolo da vovó Tereza. Tá ligado? Tá esperto aí? Repita! Bolo da vovó Tereza, pra levar esse bolo de limão pra casa, tá? Fica antenado você que é do outro lado acompanhando o programa da comunidade nesse dia chuvoso. A gente espera que não aconteça nada de ruim, que o tempo na cidade melhore, mas se tiver que chover, que chova menos, né? Pra não trazer dificuldade pra quem tá em área de risco. Enquanto isso, a gente vai trazer os destaques do nosso programa da comunidade pra você. Gente, fim de semana bem triste, viu? Fim de semana complicado. Vamos trazer pra você a história do eletricista, que ele foi morto com dois tiros na cabeça depois da irmã dele reagir a um assalto. Foi lá no Coroado, zona leste da capital. Dá pra acreditar nisso? Dá pra acreditar que a gente tem mais uma morte aí por causa do latrocínio, tem mais uma morte devido à reação a assaltos. É aquilo que a gente sempre diz pra você. Não tem que reagir. Entrega tudo. Entrega bolsa, entrega celular, entrega moto, entrega o que tiver. Dói? Dói. É triste? É triste. Porque a gente trabalha muito pra perder as coisas assim num dia, num único dia. Mas é melhor do que perder a vida. Deixar essa dor toda na família, deixar lágrimas nos olhos de pai, mãe, da própria irmã que reagiu ao assalto. E olha aí. Olha só que tristeza. Olha o resultado. Olha aí o resultado. Não tem que reagir ao assalto. Mais um caso de violência contra a mulher. A gente vai pra presidente Figueiredo. Homem queima o rosto da namorada com água quente. E a motivação? Ciúmes. E supostamente traição. Olha aí o menino. Olha a moça. Olha só aí. Pra você que tá acompanhando o programa da comunidade. Olha só que violência. A gente traz pra você que tá aí do outro lado. Olha só que violência. Olha como ficou o ombro dela. Ele jogou água quente. Ele jogou água quente no rosto dela. Jogou água no ouvido. Segundo aqui o diretor, as informações que a gente tem preliminares é que ele queria jogar água quente no ouvido dela. Olha só o que tá acontecendo. Daí caiu no rosto, caiu no ombro. A gente viu ali bolhas. Que violência. Que violência desse homem. Que já foi liberado. E que inclusive foi o motivo de manifestação em presidente Figueiredo. É destaque que a gente vai trazer pra você. Vamos trazer também, peruano de 33 anos é assassinado a facadas e pedradas no Santo Agostinho. E sabe qual foi a motivação? Parece que ele denunciou uma pessoa que tava entrando na casa dele. Uma invasão. Ele foi denunciar uma invasão e acabou sendo assassinado. Supostamente essa teria sido a motivação da morte desse homem lá no Santo Agostinho. Vamos trazer também, artefato explosivo é lançado contra o muro do centro de detenção provisório masculino na BR-174. O muro chegou a rachar. Minha gente, o pessoal tá tocando o terror. É aqui em Manaus e lá no Rio de Janeiro, né? Que tá um tiroteio danado lá no Rio de Janeiro. Muitas pessoas já foram infelizmente assassinadas nesse tiroteio. E a gente traz aqui na nossa cidade, aqui também, muito conflito, muita confusão e até bomba. Bomba de fabricação caseira tá sendo jogada aí nos muros dos nossos sistemas, nas nossas unidades do sistema prisional. É destaque que a gente vai trazer pra você. Vamos trazer também pra você que vem do outro lado, embarcação que partiu de Manaus para o município de Maraã, naufraga com 35 passageiros, depois de baterem um tronco no Rio Solimões, próximo a Anamã. Esse é o perigo, esse momento é o perigo. É um momento que o rio está raso, começam a aparecer troncos e areia, né? Aqueles morrinhos de areia, bancos de areia, o Natal tá me ajudando aqui. Bancos de areia. E quem tá navegando no nosso rio precisa redobrar a atenção. Olha só que tragédia, olha só que drama que essas pessoas viveram e que estão vivendo ainda. É destaque que a gente vai trazer pra você que vem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. É preciso redobrar o cuidado. O capitão tem que redobrar o cuidado pra navegar nos nossos rios, principalmente nesse momento de vazante. Vamos trazer informações de Parintins. Polícia prende foragido da justiça, suspeito de participar de assalto à mão armada. Ele era procurado há mais de um ano. Partiu! Partiu, playboy! Cadeia! Partiu, cadeia! Cabou com essa história de ser foragido. Cabou! Parintins a gente traz pra você notícias e Tadeu de Souza traz os destaques lá de Parintins. Cabou comete crime e foge. Cometer o crime tem duas opções, tá? Ou você se entrega ou você vai ser preso. Não tem outra opção não. Ou você vai preso por bem ou vai preso por mal. Esse aqui foi preso por mal e é destaque que a gente vai trazer pra você. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora nosso programa da comunidade que já começou. A gente volta aqui trazendo informações pra você que tá aí do outro lado. Notícias boas, né? O pessoal da terceira idade... Olha, foi isso o tempo que a gente viu o pessoal da terceira idade em casa fazendo chazinho pra neto. Neto que se vire, papai! Neto que se vire! Filho que se coce pra lá pra poder fazer a comida. Que não tem esse negócio de fazer chazinho, bolinho, não. Porque hoje em dia a terceira idade vai pras Olimpíadas. Ah, o quê? Não acredita? Juscelio Paiva, o nosso terror da terceira idade. Onde Juscelio Paiva está, a terceira idade se coça, né? Juscelio Paiva está lá e tá tendo treinamento. O pessoal tá treinando pra poder participar dessas Olimpíadas. E é ele que vai trazer as informações direto do coroado pra gente. Juscelio, conta aí terror. Terror da terceira idade, conta aí pra mim. O que que tá acontecendo aí no coroado? Passou, Lu. Passou longe, Márcia Lasmar. É melhor deixar pra quem entende, né? E quem entende são elas aqui, olha. Márcia, nós estamos aqui na Cidade Nova, na zona norte aqui da capital, com todos esses atletas aqui. Essas atletas aqui são as atletas da Bocha. Eu vou pedir pra elas, meninas, podem praticar aí que agora a gente não vai mais atrapalhar, não. Esse esporte aqui é a Bocha, Márcia Lasmar. Mas nós estamos aqui pra divulgar a Olimpíada da terceira idade, que vai começar na semana que vem. E aqui onde nós estamos é o centro de treinamento, o centro de treinamento Rolxinol, que eles estão aqui todos os dias, de segunda a sexta, treinando, praticando essas modalidades aqui, olha. Tem a Bocha, tem tênis de mesa, tem a cesta do basquete. E nós viemos pra destacar um esporte que muitas vezes, muita gente que tá em casa, né, sedentária. E olha só essa turma aqui, ó. Não tão nem vendo, quase já passou de 11 horas, já eles ainda estão aqui praticando. E não tem hora pra sair não, porque eles querem mesmo, vou dizer o que eles querem. Vou pedir pro nosso cinegrafista Anderson Tavares, o que eles querem é isso aqui, ó. Ganhar medalhas. Olha só, quantas medalhas aqui a senhora tem? Seis. Qual foi a competição? Ah, foi vários. Essas coisas que estão aqui fazendo, eu participei. O nome, desculpa. Dona Isabel, a senhora tem quantos anos? 78. A gente tá ao vivo pro programa da comunidade, a senhora com 78 anos, atleta. O que a senhora tem a dizer pra muita gente que tá em casa aí, que não pratica nenhuma atividade física, Dona Isabel? É que faço, como eu faço, né? Fiquem espertas, ativas, não fiquem dentro de casa. É assim como eu que procurei fazer todo esse tempo já que eu estou aqui, né, treinando. E me sinto muito bem, me sinto jovem. Márcia, todas essas atletas aqui, também tem homens, eles são do Centro de Esporte e Lazer Rolxinol da Cidade Nova 1. Eles estão treinando porque vai começar, no dia 22 deste mês, a Olimpíada da Terceira Idade, que vai reunir aí quase 3 mil pessoas, atletas, né, idosas aqui da capital, em várias modalidades esportivas. E eles vão disputar isso aqui, as medalhas que muitos já têm. Mas quem vai explicar um pouquinho mais pra gente é o secretário municipal de esporte e lazer. Eu tô aqui com ele, o secretário João Luiz. Nós estamos ao vivo pro programa da comunidade e ver essa turma aí empenhada nos treinos é bom demais, secretário. É, bom dia, bom dia a todos. É maravilhoso ver com a dona Vicentina ali de 94 anos treinando pras argolas. E como ela, muitas outras pessoas que estão aí em todos os centros treinando, se preparando pro dia 22. Agora, secretário, eu falei que quase 3 mil pessoas iam participar, mas, na verdade, os 3 mil foram de... as inscrições foram feitas. Quantos atletas devem participar dessa Olimpíada que vai começar no dia 22 e vai até o dia 29 deste mês? É, estamos aí com os inscritos acima de 2.500 pessoas, onde vai ser várias modalidades, como você tá vendo aqui, natação, atletismo. Os mais inscritos foram o atletismo, o atletismo e também outras modalidades que faz integrar essas Olimpíadas Terceira Idade. Porque aqui a gente mostra a juventude. Muitas são as pessoas que elas estão ansiosas em casa. E nós convidamos ela também a fazer parte de um centro pra que ela possa participar dessa próxima, porque essa inscrição já encerrou. Agora, a abertura vai ocorrer no Parque Municipal do Idoso, aquele da zona centro-sul, ali da capital, mas as competições serão em vários centros aqui da cidade. É, vai acontecer no SESI, o Clube do Trabalhador, vai acontecer também na Vila Olímpica do Estado e também, como você bem colocou, lá no Clube dos Idosos, onde vai ser a abertura, vai ter o concurso de dança finalizando no dia 29. Eu tenho a certeza que vai ser muito proveitoso e essa é a orientação do Prefeito Arthur de investir nos idosos, porque em 40 anos aumentou muito o número de idosos em Manaus. 40 anos atrás nós tínhamos 10 mil, hoje nós temos mais de 100 mil idosos aqui na cidade. Agora, secretário, pra quem tá em casa, vale aquele convite de prestigiar. Quem é familiar, eu tenho certeza que não vai deixar esses atletas aqui sozinhos competindo, vão estar lá participando, incentivando, mas quem tá aí em casa também pode ir participar das competições, tem que pagar alguma coisa, ou é de graça, aberta ao público, como é que vai ser nos dias aí das competições? É aberta ao público, é gratuito e nós vamos ter também as torcidas que vão ser premiadas. A melhor torcida vai receber um troféu, vai receber medalha, então nós convocamos aí todas as pessoas a prestigiar. Muito obrigado ao secretário João Luiz, da Ascengel, ele deu essas informações. Márcia, esporte é vida, né? Isso mesmo, como estava falando, olha aqui, só um pouquinho aqui pra gente ver. No próximo, daqui a pouco nós vamos mostrar com mais calma todas as modalidades. Mas nós estamos aqui com a professora Ellen, ela está com a dona Juventina... Vincentina. Vincentina, de perdão, 94 anos. Essa é a atleta que o secretário falou. Dona Vicentina, um prazer conhecê-la. Nós estamos ao vivo no programa da comunidade, a senhora é atleta. Tá bom, obrigada. A senhora participa de qual modalidade? Conhecido, você está bem. Jogo das argolas. Primeira vez. A senhora é campeã no jogo das argolas aí, que já passaram pra gente que a senhora é campeã no jogo das argolas. Tá bom, tá bom. A dona Vicentina, mas ela não tem tanta intimidade no microfone assim quanto a gente, mas estou com a professora Ellen, que está aqui todos os dias, professora. A dona Vicentina, assim como os outros, são um exemplo aí de esportistas que nessa idade estão aqui todos os dias treinando e muitos deles aí, a maioria com mais de 5, 10 medalhas em todas as competições. Isso mesmo. É muito bom essa atividade que a gente vê, eles treinam todos os anos, durante o ano todo, pra chegar nesse momento e estarem podendo participar. Não só participar, mas também competindo. Não adianta eu dizer que eles não querem competir porque eles querem. Agora, como é que esse treinamento deles, vocês ajudam, porque além dessa parte esportiva também tem a questão de saúde. Muitos chegam aqui de alguma forma debilitados, né, com problemas, assim, vocês recuperam através do esporte. Isso, eu tenho uma colega de trabalho que é a professora Tânia, ela acompanha eles por um lado, eu acompanho eles por outro, eu fico na parte da dança, ela fica na parte de esporte. E a gente vai ter uma assessoria também, a gente tem como estar orientando eles sempre, nesse sentido. Muito obrigado, professora. Márcia, daqui a pouquinho nós vamos voltar pra mostrar os medalhistas. Olha só, pede pro Anderson mostrar o pessoal que ainda tá nessa parte aqui de dentro da quadra. Não é só as argolas, não é só aqui a bocha que nós mostramos, que é um esporte pouco conhecido, mas é aquele do arremesso da bolinha. Mas tem aqui o pessoal também do basquete, ó. Aqui a intenção é acertar realmente a sexta lá. E esse aqui é bola, como é o nome desse esporte aqui, dona? Bola no sexto. A senhora já é campeã nessa modalidade? É, já. Lançamento ao alvo já me disseram, então eu quero ver se a senhora vai acertar o alvo mesmo. Olha aí, Márcia. Sensacional, olha aí, já ia ser medalhista já. Como é o seu nome, dona? Graça. Dona Graça, fale um pouquinho aqui pra gente, como é conviver aqui com as outras atletas, participar realmente, praticar um esporte como a senhora faz aqui todos os dias. Aqui é muito bom, é minha segunda casa, eu gosto muito de estar aqui, já faz uns 17 anos que eu estou aqui e amo aqui esse esporte. Muito bom. Muito obrigado, dona Cláudia. Márcia, nós vamos ficar por aqui, mas daqui a pouquinho a gente volta pra mostrar, porque tem atleta aí também que é fera no dominó. No atletismo e em outras modalidades que nós vamos mostrar daqui a pouquinho. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Agora pergunta. Eu queria que o diretor estivesse com o microfone agora pra só sair o áudio dele. Pergunte quantas medalhas a pessoa tem na vida. Quantas medalhas? Pergunta de mim, Carlinhos, quantas medalhas eu tenho? Quantas? Nenhuma? Nenhuma medalha. Nem medalha de nada. Nem medalha de Barra Bandeira. Não tinha Barra Bandeira? Nem medalha de Barra Bandeira. Agora deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu vou pedir aqui pra Cristiano, é o Gisiel, né? Gisiel, corta aqui na três pra mim. Fecha aqui pra mim. Deixa eu dizer uma coisa sobre dona Vicentina, que tem 94 anos. Dona Vicentina não é obrigada a nada. Dona Vicentina não é obrigada a responder nenhuma pergunta de Juscelio Paiva. Ela tem 94 anos, minha gente. Deixa a dona Vicentina curtir o esporte dela, que ela não é obrigada a responder nada pra ninguém. Deixa a dona Vicentina curtir a vida dela, que ela já tem 94 anos. Tá aí, olha, fazendo esporte, conversando, sendo feliz. Dona Vicentina, ela não é obrigada a nada. Deixa ela pra lá, gente. Deixa ela aí se divertir. Não perturbe mais, dona Vicentina. Juscelio, Juscelio que está me ouvindo agora, deixa a dona Vicentina. Não aperrei mais juízo de dona Vicentina, porque ela não é obrigada a nada. Tá? 11 horas e 21 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, daqui a pouco a gente mostra pra você que está aí do outro lado, essa história, todas as histórias de gente vencedora, gente que é esportiva, gente que já criou filho, já criou neto, trabalhou a vida inteira e agora está só curtindo e ganhando medalha, tá? Daqui a pouco o Juscelio Paiva volta da Cidade Nova, não do Coroado, porque ele não está no Coroado, né, mas deu pra perceber, né? Ele está lá na Cidade Nova. Agora, olha só, são 11 horas e 21 minutos, a Mariana Rocha estava apresentando o programa na sexta-feira e ela fez o sorteio do Avancar. E aí teve uma ganhadora da cama boxe do Avancar, dessa parceria Avancar e Apa Móveis. Vamos dar uma olhadinha no VT, roda aí. Agora você pode comprar com o seu cartão Avancar na Apa Móveis. E sabe o melhor dessa novidade? Você pode parcelar com o seu Avancar em até 4 vezes, sem juros e sem entrada. Lucas, eu vou levar esse aqui. São mais de 2.500 metros quadrados com móveis, eletrodomésticos e tudo o que você precisa pra sua casa. São vantagens que só o Avancar e a Apa Móveis têm a oferecer. Avancar, com ele você só tem a ganhar. Olha só como eu tô aqui bem acompanhada, né? Tava falando da dona Marta, tá? Falando da dona Marta. Dona Marta! Quem ganhou a cama foi seu marido? Foi. Fale aqui no microfone. Foi. Foi seu marido. Tá ligado? A gente já deixa tudo pronto pra senhora. Esse é nosso ofício, não se preocupe. Foi seu marido que ganhou a cama. Foi, eu fiz a ligação, né? Ele tava trabalhando. Aí eu liguei na quinta-feira, quase no final, né? Eu achei que nem ia, porque eu achei que ia sair na quinta. Ele é funcionário da Suzã, é? É, ele trabalha no 28 de agosto. Trabalha lá no 28 de agosto. Um grande beijo pra todo mundo do 28 de agosto, que tá nessa luta de todos os dias, que cuidado pessoal aí, que tá doente. Um grande beijo pra vocês. E olha, pessoal da Suzã, vocês têm uma missão, hein? Missão de cuidar dos outros. Vou logo avisando. Luana, tudo bem, Luana? Tudo. Só isso que eu queria perguntar de ti, tá, Luana? Só se tava tudo bem. A Luana tá aqui, olha, com o vale presente aqui da dona Marta e do marido dela, que é uma cama boxe. Olha aí, você que tem do outro lado, tá vendo? Tá aí, ó. Vocês têm, quanto tempo tem a cama de vocês? Sua e do seu marido? Já tenho quase 20 anos. Tem 20 anos já? Quase 20 anos já. Você já tem filhos? Tenho. Qual é a idade dos seus filhos? É, o caçula é um que eu crio, que tem 16, mas tem um de 32, outro de 38, outro de 35. Esse de 16 é mais novo do que a cama, né? Mais novo do que a cama. É, mais novo do que a cama. Essa cama já tá dando dor na coluna. Não acorda com a dona coluna, não? E muito. Com o torcicolo? E muito. Vixe, como é o nome do seu marido? Álvaro. O seu Álvaro, então, hein? Deus, eu só acorda reclamando. Só acorda reclamando, acabou a reclamação. Não existe mais reclamação. Não existe mais reclamação lá para a banda da casa da dona Marta e do seu Álvaro, porque agora eles têm uma cama zerada para poder estrear ali a cama, né? Dormindo, gente. Para. Quem tá com a senhora ali? Quem é aquela gata? Ela é minha vizinha, minha amiga que me acompanhou. Por que ela tá de óculos escuros? Você tá com catarata? Porque ela tá operada. Operada de catarata. Eu já sabia. Quando eu te vi assim de óculos, eu falei, tá com o olho novo. Tá com o olho novo, né? Como é seu nome? Dona Rosa veio junto aqui, dona Rosa. Porque hoje em dia, negócio de catarata, ninguém fica mais de repouso, minha gente. Põe um óculos escuro e vai-se embora, né, dona Rosa? Para poder acompanhar a Marta, né? Quando a cama chegar, a senhora vai lá e dá uma sentada na cama só, tá? Para poder experimentar para ver se a cama é boa, tá bom, dona Rosa? Vocês ficam só tricotando em casa, né, Marta? Fica. De tarde eu fico sozinha, ela vai para a casa e a gente fica lá. Fica tricotando. Assistindo o programa do Agora todo dia. Todo dia. Então ela vai antes do almoço lá para a tua casa. Ela vai antes do almoço. Quando dá umas 11h30 por meio dia, ela vai lá para a casa. Ela fila a boia lá também? Fila. Dona Rosa! Descobri o seu caqueado, hein? Mas eu também firo lá o jantar na casa dela. Ah, entendi. Rapaz, assistindo o jornal em tempo, né? As novelas aqui do SBT, né? Olha aí, vocês estão certas, é isso que tem que fazer. Ela fila a boia lá na hora do almoço e a dona Marta fila a boia lá no jantar. No jantar. O Ivota aqui me pergunta se a senhora quer mandar um beijo para alguém. Eu já sei que quer. Ela quer mandar o beijo para as netas que estão em casa, né? E Deus o livre se não mandar esses beijos. Qual foi a neta que pediu que assiste o programa todos os dias? E a neta Raquel. A Raquel. Ela pediu para tirar uma foto com você, para mandar para ela. E eu quero mandar um beijo para ela, para a Raquel, para a Yasmin, para a Yamine e para a Giovana. Raquel, Yasmin e Yasmin e Giovana? E Giovana. E para ver os meninos Daniel, Abraão e Pedro, senão eles vão chorar. Deixa eu te mariar. Eu ia mandar um beijo para todo mundo, já esqueci os quatro primeiros. Eu ia mandar um beijo para todo mundo e dizer o nome, mas já esqueci os quatro primeiros. Raquel, Yasmin, Yasmin e Giovana. E os meninos são? Pedro, Abraão e Daniel. Pedro, Abraão e Daniel. Todos esses, beijo, peixinho, coração explode aqui no Natal. Eita, Natal. Eita, o pessoal lá do Ninho da Vitória. Aprendeu direitinho, viu, Natal? Chega o braço dele e fica doido para poder fazer o serviço direito. Obrigada, viu, dona Marta? Obrigada. Para mim também é um prazer estar aqui, conhecer você pessoalmente. Estou muito feliz com essa premiação. O prazer é todo meu. Estou muito feliz com essa premiação. Deus abençoe vocês com esse programa a cada dia. A cama vai ser estreada lá. Deixa para lá. É dormindo. Dormindo. Então, dormindo de coxinha. Dorme de coxinha? Não. Assim, dormir assim de lado. Só de lado. Ele já gosta de virar para um lado e virar para o outro. Tu passada. Ah, está ótimo. A senhora também não é obrigada a nada. É a senhora e dona Vicentira. Ninguém vai ser obrigada a nada nessa vida. Tu dorme de coxinha? Não responda. Não quero saber. Porque ela estava toda nervosa. Aí ela disse, não me faz nenhuma pergunta. Vou fazer uma pergunta assim. Qual é o teu nome? Luana. Precisa dizer. Né? Olha, gente. Hoje, para você que está do outro lado acompanhando o programa, tem um DVD ainda, viu? Ainda tem um DVD hoje. A frase é aquela que está aqui na tela para você, viu? Com o Avancar na APA Móveis é mais fácil comprar. A senhora até decorou a frase, né? Diga aí para mim, então, a frase do microfone. Com o Avancar na APA Móveis é mais fácil comprar. Com o Avancar na APA Móveis é mais fácil comprar. Ligue, acredite que você vai ser sorteado igual eu. Entendeu? Entendeu o recado? Entenderam o recado? A gente vai para o intervalo. Volta já, já. Não sai daí, não. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto